E aí, meninas lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, tô fazendo um almocinho de domingo hoje e aqui eu coloquei água pra ferver. Já deixei a panelinha aqui separada pra não fazer o molho. Vou fazer um macarrãozinho simples, gente, mas bem gostoso. Eu acho que pro domingo combina, né? Um macarrãozinho, uma misturinha. E aqui eu deixei meu filézinho de frango, gente. Deixei temperando de manhã. A hora que o meu marido chegou do serviço, eu já deixei temperando ele. Eu deixei ele no tempero. Aqui tem alho, sal, vinagre e tempero baiano. E eu já deixei o alho também, já moidinho. Agora eu vou colocar o alho. Tempero pra não fazer aquele molho gostoso pro nosso macarrãozinho de domingo. E aí E aí A gente tem um pouco de cebola aqui Um pedaço que eu tinha já na geladeira, guardado num potinho Agora eu vou pôr aqui pra fritar Nosso molinho vai ficar uma delícia, gente E aqui é o meu alho, tá? Toco um pouquinho de sal Vou deixar dar uma fritadinha Aqui, gente, eu cortei um pedacinho, meninas, de calabresa Pra mim pôr no molho E fica tão gostoso, gente Vou deixar só dar uma fritadinha Porque tem bastante alho lá Com certeza vai fritar rápido E aí pra não deixar ele queimar Só vou deixar dar uma fritadinha E já vou colocar a calabresa Gente, agora eu vou acrescentar orégano E agora, gente, vou colocar uma folhinha de louro Gosto bastante de pôr Toda vez que eu faço um molhinho de macarrão Molho de tomate Dá um aroma muito bom Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?